Olá pessoal, aqui quem fala é o Marcelinho Huertas. Hoje vocês vão passar um dia muito especial comigo aqui na minha cidade, a terra da garoa, em São Paulo. E a gente vai começar essa visita de hoje pelo colégio que eu estudei, o Colégio Dante Alighieri, onde eu aprendi muitas coisas e comecei a jogar basquete também. 80% eu jogava futebol aqui, porque todo mundo só queria jogar futebol muitas vezes eu ia pegar uma bola e jogar dentro nas quadrinhas internas e eu ia jogar basquete sozinho, né? Vem, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Essas daqui são as antigas, ó. Essas daqui é a seleção, o Corovinho é o carro laboral, é o time do Dante. Que dimensão, olha lá! A história é que esse sino ali, esse sino ali, só os vigilantes que tocam, né? E quando a gente tava no final, no terceiro colegial, era o sonho de toda molecada tocar esse sino aí. A presidência aqui. Aqui quando você entrava, quando você era aluno, era pequeno problema, viu? Hoje em dia, ainda bem que não. O Marcelinho é das melhores, o Marcelinho é das melhores. Sempre o pessoal zoava assim, mas ele era meio reservado assim. Gostava só de dar risada e tal, mas o pessoal era mais dar pesada. A visita aqui foi nota 10, muito melhor do que eu esperava, né? Espero poder voltar aqui ainda muito mais vezes. Agora a gente vai sair daqui, vamos lá paulistano fazer um treininho. Então, deixar essa camiseta aqui é o maior motivo de orgulho que eu tenho. Agora acabou a academia, vamos pra quadra. O treino da seleção já acabou, vamos entrar lá bater uma bola. Saindo do clube aqui agora, depois do treino, academia, pra casa tomar um banho. E depois fazer uma massagem pra dar uma soltada nas pernas aí, pra dar uma aliviada. Até eu sair do Brasil pra ir jogar no exterior, eu morava aqui. E eu tenho uma quantidade de familiares e de amigos aqui que realmente são as coisas que mais fazem falta. Bom pessoal, aqui é meu cantinho aqui em São Paulo. Pertinho da casa dos meus pais, pertinho da casa da família da minha noiva também. Então, é um lugar que a gente escolheu pra ficar aqui. E é onde eu passo grande parte do tempo aqui no meu descanso quando eu estou aqui em São Paulo. É isso aí pessoal, chegando ao final do dia aqui. Daqui a pouco é hora de tocar pra casa pra descansar, porque amanhã começa tudo de novo. Então, obrigado pela companhia, espero que vocês tenham curtido passar o dia comigo. Um abraço e até a próxima.